e aí galera Diogo novamente se inscreva nessa bagaça aí deixa o like e se inscreve também no canal é só perguntar porque eu tô sumido da galera tô eu vou Brasil mês que vem tô estudando tá para próxima prova beleza que eu não quero mais trabalhar com entrega beleza mas vamos falar tá sobre qual o pior aplica qual são os piores aplicativos para para delivery aqui nos Estados Unidos são os piores galera mas é o que todo mundo quer fazer tá o que todo mundo quer fazer eu tô falando isso porque eu vendi hoje cinco listas tá para você que tá vindo morar nos Estados Unidos não sabe como é que começar tá com os aplicativos que você vai usar aqui tá eu ainda recomendo vocês trabalhar com aplicativo porque ainda dá dinheiro ainda dá direito e tinha uns quilos mortos no meio da rua então vamos lá galera os três piores aplicativos que pagam mal qualquer estado dos Estados Unidos inclusive aqui na Califórnia só paga bem galera em São Francisco aqui na Califórnia maior ilusão de estar aqui também esses três aplicativos são os piores são os lixos eu odeio esses três aplicativos tá mas é o que a galera mais procura a galera então de Boston Massachusetts procura muito esse aplicativo aí eles compra a lista porque sabe no macete do Aitim se você quiser comprar lista galera são 135 tá 135 novos aplicativos sites para você fazer dinheiro custa só 30 dólares tá hoje eu vendi cinco tá hoje eu vendi cinco hoje já vinte dezessete de outubro tá então vamos lá galera os três piores aplicativos são por Uber Eats tá começar pelo Uber Eats então Uber Uber Eats ou Uber Driver você vai ver também aquele que você pega a pessoa e você entrega a pessoa que é o menos pior tá eu também Uber Eats também galera você pega comida vai lá no restaurante pega a comida e faz a entrega beleza e eu não recomendo você trabalhar com Uber aqui na Califórnia ou também Boston a galera de Boston está sofrendo muito hoje eu vendi quatro listas tá uma pessoa que vai vir do Brasil no mês que vem tá com a esposa dele e mais quatro hoje galera de Boston tá eu já vendi galera lista para todo mundo Estados Unidos mas hoje os quatro cinco eu vendi quatro são de Boston tá quatro são de Boston que tá desesperado a galera tá desesperada então e um que é do Brasil beleza eles querem lá comprar lista por causa do macete mas eu falei para a pessoa galera usa a lista tá usa a lista que tem outros programas outros aplicativos que você não precisa ficar usando só Uber Beleza galera quanto que o Uber paga galera Uber paga aqui galera três quatro dólares cinco dólares por corrida aí tá você tem que sofrer muito para pegar uma ordem de dez dólares aqui que é o luxo velho luxo dez doze quinze dólares eu faço instacart eu não saio com meu carro do instacart galera se eu não tiver pelo menos uma ordem de dezessete tá isso tem uma porção aqui dezessete aqui na Califórnia do instacart tem bastante vai ter dezessete só para cinco itens vou lá faço a compra pago e sai para entregar faço dezessete galera vez em vinte minutos geralmente é o que eu ganho por hora aqui na Califórnia com instacart beleza chega na base de 25 a 40 dólares por hora eu consigo fazer isso aqui tá eu consigo fazer beleza então no Uber Eats galera no Uber Eats e no Uber Drive que você vai pegar a pessoa entregar a pessoa beleza de quatro a cinco dólares por corrida aí tem trânsitozinho ali tá então galera é um ao que paga pior velho que paga pior segundo aplicativo também lift também galera lift também galera dia do céu tem dia que paga melhor porque tem quando tem promoção tem dia também que não paga nada tem dia que fica pingando lá três quatro amigo meu de São Francisco no mês passado para ver a namorada dele que mora aqui em Los Angeles tá ele consegue fazer lá melhor que aqui porque lá galera tem mais dinheiro tá mas aqui ele ligou que ele ligou aqui o carro aqui galera tá e galera era só três quatro dólares cinco dólares eu não eu não saio para cinco dólares não tem como velho não tem como não tem como não sai é muito pouco velho é muito pouco se for o Uber vou falar como uma história do Uber para vocês eu peguei o Uber aqui porque eu deixei meu carro que eu tô dirigindo aqui lá Toyota beleza deixei meu carro na Toyota minha esposa me deixou lá eu voltei para casa beleza minha esposa me deixou lá voltei para casa e tive que pegar o Uber tá para ir na Toyota de novo custou 1575 galera tá para voltar sabe quanto é que o cara recebeu 535 velho de 1545 ou 1575 o cara recebeu só 535 e o cara tava desde manhã desde oito horas da manhã isso já era quatro horas da tarde o cara só tinha 135 dólares velho eles descontam muito dinheiro no Uber passageiro tá se for Uber Eats tá tem aquele valor lá que você fez cinco ou fez três só que você problema do Uber do Lyft tá que você vai ter que andar o dia inteiro irmão fazer corrida vai gastar teu carro vai gastar teu pneu tá e cara vai gastar muito a sua gasolina tá eu recomendo sempre você ter um carro híbrido beleza tem um carro híbrido galera ajuda muito ainda mais aqui na Califórnia que a gasolina aqui galera bate 455 aqui na Califórnia tá mas aqui galera para fazer entrega é o melhor estado porque aqui galera muito rica tem muita torta e muito jogador de basquete jogador de futebol bem famoso é então o estado da Califórnia tem um PIB maior tá que a Europa acho que o PIB aqui as quatro por cento Europa acho que a três por cento só tá mas a galera aqui galera é muito rico você consegue pagar aqui a vida aqui é um pouco mais cara beleza mas a grande maioria das pessoas vão para Boston tá vão para outros ou Flórida mesmo vai ficar ilegal na Flórida galera vai para a Flórida também fica ilegal na Flórida que a galera não conhece esse lado aqui lado leste lado oeste dos Estados Unidos beleza que eu acho que a cara galera aqui é muito caro para morar mas você consegue fazer o dinheiro tá segundo aplicativo também o Lyft não recomendo a galera deu eu fiz aqui uma vez foi uma primeira hora que eu peguei foi de 100 dólares velho 100 dólares tá primeira ordem do Lyft foi Uber Lyft passageiro eu até tirei tudo no meu carro tirei as plaquinhas ali do Lyft que eu usei uma vez só a primeira primeira corrida era de 100 dólares demorou quase três horas já três horas para entregar a pessoa só aqui de Los Angeles para entregar em Passadena tá meu irmão fiquei no carro três horas sentado com vontade de fazer xixi não podia sair e aquela vontade apertando já e eu fiquei cansado ela foi três horas para poder ir nesse lugar e mais duas horas para poder voltar que tava um trânsito do cacete foi ela peguei ela no aeroporto deixei na hora de rush ainda lá lá não era nem muito longe não velho mas o trânsito tava muito pesado e eu falei assim irmão não dá não foi a primeira ordem do Lyft que eu fiz foi 100 dólares 100 e 98 ou alguma coisa do tipo sai daí esquilo morre não velho Jesus do céu na foi a primeira ordem que nunca mais liguei o Lyft velho nunca mais tá nunca mais tá mas geralmente quando eu pego o Lyft é a mesma coisa cara recebe lá três quatro dólares lá por corrida eu pago 15 o cara recebe três quatro cinco e tem que trabalhar muito tem que ir para sempre para baixo dia inteiro velho e eu não gosto de usar meu carro não gosto de causa no meu carro para isso terceira opção também ruim demais também que eu odeio velho ainda bem que desconectaram a minha conta porque pediu para tirar foto do meu rosto tirei a foto do meu rosto eles falaram que eu não era eu e cancelaram a minha conta que se dane eu odeio o dólar 10 dólar 10 para você ser bom tem que ser top 10 top 10 é o 2 dólar 10 e se top 10 se você não for top 10 você não pega galera ordem nenhuma de o que que é o top 10 top 10 é quando você escolhido naquele mês que você passou que fez mais sem sem ordens tá sem ordem de um dólar 10 que que ele faz isso para que você fique preso junto com eles naquele aplicativo ali que não usa outro aplicativo tá segundo jogo eu consigo fazer sem consegue você consegue fazer sem ordem no top no dor 10 é só você ficar plugado o dia inteiro nessa porcaria que paga mal para cacete também tá eu comecei a fazer muito do a 10 quando vim para a califórnia tá que eu não sabia ainda do instacart então comecei a fazer do a 10 mas foi na época também que foi a época do convite só tinha eu dirigindo na rua não não tinha mais ninguém mas aqui era um luxo velho era um luxo era só eu o meu carro e mais ninguém ela ficava eu ficava até com medo de ficar dirigindo à noite porque galera era bizarro bizarro de ninguém na rua precisar mas eu tirava um dinheiro bom porque era a época do convite era só os motoristas de entrega tá os carros ea polícia na rua mais ninguém recebia bem porque galera tia galera tinha medo de sair de casa e tal tá mas do ordeixo hoje galera 34 dólares se você pegar uma ordem de 10 é luxo mas de 12 mas também que eu vou fazer pega te dar uma ordem de 12 dólares 15 dólares a gente mandou mandar você lá pra casa do lá pra casa do papa velho longe pra cacete e daí continua te empurrando pra longe do seu bairro entendeu você vai ficando cada vez mais longe quando eu ia ver a galera tava lá no estádio galera o estádio de beisebol do dodgers do l.a dodgers que era longe pra que é longe pra cacete da minha casa tá por isso que eu não gosto do ordeixo que vai te empurrando galera pra mais longe pra mais longe vai te pagando mal você achando tá fazendo dinheiro e quando se acaba a noite galera só tinha 100 dólares só e tava longe pra cacete do seu destino do seu do seu ponto de residência do seu destino horrível tá mas a galera de bosta manda conta diogo eu quero saber o macete do itin agora falo pra vocês toda galera vai comprar lista a lista tá lotada velho tá lotada de parada velho você não precisa ficar nessa porcaria não desgruda disso velho você já tá aqui há anos no no nos estados unidos desgruda de nordeste uberite dessas merdas aí cara pra quem tá chegando agora pra sofrer entendeu se você já sofreu mais de dois anos se não tá nisso velho desconecta dessas merda velho compra a lista se aplica nessa porcaria tem lista galera que você faz entrega de cadeira de entrega de roda de carro entrega de computador que nem eu fui pra san diego no outro dia galera que pagaram 400 dólares foi lá e voltei quatrocentos e quinhentos foi lá e voltei no mesmo dia velho entreguei o computador voltei fiquei outro dia em casa porque já tinha quatrocentos e quinhentos dólares na mão tem aplicativo galera que pagou ontem tinha um aplicativo ontem também 150 tá só não peguei ontem galera peguei 150 que era 50 milhas 50 para ir e 50 para voltar e tinha o trânsito tava um trânsito da porra velho se não pegava 150 e voltava lá já tinha 150 rapidinho se não tivesse o trânsito né mas tem galera tem aplicativo galera de todos os jeitos tá de tudo que é tipo de entrega tem de entrega da Amazon que a empresa terceirizada da Amazon mas não fica presa galera nessas porcaria que fica pagando três quatro dólares velho fica não irmão você vai ficar cansado desmotivado tá aqui nem tipo você vai entregar de moto no Brasil vai recebendo lá dois três reais já não vale se você mora aqui você tem que ter pelo menos receber pelo menos vinte dólares a hora para valer a pena você tem que calcular eu fiz cinco corridas de cinco do a dez tá tem que calcular por hora tá se você fizer menos de dez doze dólares por hora você está perdendo tempo gastando tempo você tem que fazer calcular eu faço aqui no do Uber fiz no Uber lá fiz 100 dólares no Uber no dia inteiro calculo lá 100 dólares tá por 140 dólares que geralmente galera da de Boston me fala a de alguns trabalhos três horas e 150 dólares galera se você fizer a matemática e dividir 140 por três horas não é nada velho você tem que trabalhar para ganhar pelo menos vinte dólares porque você tá usando o seu carro para isso tá nossa aqui é muito gostoso velho muito gostoso frente a da Coca-Cola sem açúcar doce gostosinho gostosinho e a segunda opção também você não pode usar muito teu carro velho não pode usar muito o carro quando vai vender teu carro com vários quilômetros rodados que você não vai conseguir mais vender teu carro vai vender teu carro com preço bem mínimo tem que ter mínimo mínimo de vinte dólares por hora beleza isso que eu faço pega os aplicativos tem na lista que é de comida você vai lá agenda eles agendam para você entrega no dia tal na hora tal é o que eu faço hoje galera tá lá a ordem aparece meu celular e vou lá e peste com a ordem tá e às vezes a ordem tá agendada para outro dia 11 horas da manhã tá para um almoço lá de uma empresa eu vou lá ganhar 80 dólares lá eu sei que naquele dia no outro dia que eu vou acordar eu já tenho galera 80 dólares já reservado para mim tá tão muito tem muito aplicativo tá na primeira página esse aplicativo de agendamento de comida está na primeira página então fujam se você já tá aqui anos fujam de doordash de uber galera de lift grubhub também uma porcaria também grubhub foi uma época que estava muito bom também acho que eles fazem galera a demanda de pessoas que procuram esses aplicativos é muito alta então eles conseguem reduzir galera o valor tá o valor então as pessoas ficam desesperadas e pegam qualquer valor e você acaba não tendo vida tá o mais importante que era você vim para cá você tem o meu meio termo tá você trabalhar bastante porque você vai trabalhar muito aqui você poder ter uma vida para você galera gastar o seu dinheiro porque senão não vale a pena você vai vim para cá para ficar trabalhando 14 15 horas 16 horas tem gente que faz isso vai identificar 16 horas dorme um pouquinho acorda de manhã bem cedo acorda às 5 aí fica galera até 9 horas da noite tá 11 da noite meia-noite que ainda tem ordem ainda no nordeste no uber a falar 200 250 dólares que não é muito pela quantidade de horas que trabalhou e cara novamente no outro dia se você é jovem você consegue se você é mais velho você fica muito cansado e com depressão você tem que ter o meio termo você trabalhou tem gastar seu dinheiro viajar galera comprar um negócio bacana para você sair para jantar porque aqui jantar nos Estados Unidos não é luxo tá você consegue comer aqui uma parada muito bacana tá que no Brasil tipo um salmão tá uma parada um peixe bem cara que no Brasil é muito cara que você compra em restaurante em São Paulo por 300 reais aqui você consegue comer um salmão galera no mercado por 10 dólares velho vai no restaurante por 15 dólar você come salmão bem feito bem bonito tá então eu digo para vocês o mínimo galera 20 dólares por hora bota aí para vocês quero fazer 20 dólar se não tá fazendo 20 dólar você tá trabalhando errado tá aí compra um carro galera tá um Priz galera deixa eu mostrar aqui se tem um Priz aqui tá vendo ali compra um Priz tá um carro híbrido aquele ali faz 50 milhas por galão que é muito velho que é muito meu faz 28 milhas por galão é um Toyota também mas se você puder comprar um Priz tá o carro não quebra um carro que bebe muito pouco tá compra um Priz galera e é isso aí seja feliz beleza seja feliz e é isso aí galera o vídeo de hoje é esse não usa Uber, Lyft ou DoorDash galera procura ou compra minha lista e eu vou falar no próximo vídeo vídeo sobre os aplicativos que são os melhores aplicativos para você fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos galera pelo amor de Deus calcula a sua vida em todos os lados tempo que você trabalha tal quantos você ganha tá tudo galera tudo para que você não fique só que nem um vegetal aqui nos Estados Unidos tem que ter vida também né tem que ter uma vida porque é difícil ter vida aqui difícil ter amigo é difícil ter uma vida aqui é difícil você casar a hora mais hoje negócio de 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 woke né dessas pessoas aí de lacração né é muito mais difícil então é isso aí vídeo de hoje é esse se tiver alguma dúvida galera meu Instagram meu novo Instagram está aí embaixo tá os outros dois foram suspensos que eu tava falando muito de política eles bloquearam a minha conta de novo beleza então se quiser ou não falar comigo no Instagram quiser comprar lista galera 30 dólares me manda mensagem no Instagram e é isso aí valeu aquele abraço estamos juntos vale e aí